Oi gente, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago aqui pra vocês notícias sobre a herança do Pelé e quem são os herdeiros do Pelé. Também vou contar aqui pra vocês a razão pela qual a Xuxa ficou indignada com algo que ela viu no velório do Pelé. Pra quem não me conhece, eu sou a Fla Fla e é um prazer tê-los aqui no Fla Fla Vlog. Quero antes de mais nada agradecer a vocês, minha gente, que já se inscreveram aqui no canal. Muito obrigada. Quero aproveitar também e pedir àqueles que ainda não se inscreveram e estão curtindo os vídeos aqui do canal pra fazer a inscrição. Não custa nada, né? Dar aquela forcinha aqui pro Fla Fla Vlog. Afinal, minha gente, eu estarei aqui com vocês todas as semanas trazendo notícias top das celebridades, vlogs e também vou fazer a cobertura do BBB23 pra dar aquela diferenciada aqui no canal. Então, minha gente, aproveita e já vai deixando aí um joinha e acesse um sininho de notificações. Acessar as notificações é muito importante, pois assim vocês estarão sempre recebendo as notícias mais fresquinhas aqui do canal. Pois é, minha gente, a herança do Pelé está avaliada em milhões. Não se tem até agora um valor exato, mas em 2019 a fortuna do rei do futebol foi avaliada em nada mais, nada menos que 80 milhões de reais. Lembrando aqui que o Pelé faleceu na última quinta-feira, dia 29, aos 82 anos de idade. Ele faleceu de câncer no intestino. Pelé conquistou muitos fãs e também muitos títulos no Santos e na seleção brasileira. E ficou conhecido no mundo inteiro como o rei do futebol. O Pelé deixou uma herança surpreendente para sua família. Como eu já havia falado antes, a fortuna do Pelé, em 2019, tinha sido já estimada em 80 milhões de reais. Ressaltando aqui que o Pelé está na lista dos 10 atletas aposentados mais bem-sucedidos do mundo. Agora eu vou passar aqui para vocês a lista de quem vai herdar a fortuna do Pelé. E já já vou contar também para vocês a razão pela qual a Xuxa ficou indignada com algo que ela viu no velório do Pelé. Quem vai herdar a fortuna de Pelé? Pelé deixa a esposa, Márcia Hock, com quem se casou em 2016, e seis filhos que devem herdar a sua fortuna. Entre os herdeiros do ex-jogador estão os filhos Kelly Cristina, Jennifer e o ex-jogador Edinho, filhos de Rosemary dos Reis. No seu segundo casamento com a Síria Nascimento, Pelé teve os gêmeos Josué e Celeste. Fora do casamento com Rosemary, Pelé teve as filhas Flávia Kurtz, que teve esse reconhecimento, e Sandra Regina Machado, que não conseguiu a bênção do jogador, mesmo com testes de DNA. Sandra morreu em 2006, vítima de um câncer de mama. Os filhos de Sandra, Otávio e Gabriel, estiveram no hospital para visitar o avô nos últimos dias de vida. Pois é, minha gente, Xuxa se revolta com algo que ela viu no velório do Pelé. O velório de Pelé foi realizado no estádio urbano Caldeira, a Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube, na última segunda-feira, dia 2. Algo que chamou muita atenção foi que todas as emissoras de televisão mostrou o caixão do Pelé aberto no velório. Não apenas as emissoras, nas redes sociais, muita gente também, muitos fãs, muitos artistas famosos, amigos do rei do futebol, mostraram fotos no velório com o caixão aberto. Então, minha gente, Xuxa se revoltou, ela ficou indignada. Quando ela viu essas fotos do velório do Pelé, aquela coisa já exposta, o caixão aberto, e uma mulher atrás do caixão de boca aberta dando gargalhada, como se estivesse num carnaval. Ela não se aguentou e fez um comentário na foto. Que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo? Lembrando aqui que Xuxa não foi apenas namorada do Pelé. Pelé foi um dos seus grandes amores. A Xuxa era completamente apaixonada pelo Pelé. Então, o Pelé foi muito importante mesmo na vida da Xuxa. Se vocês querem saber mais detalhes sobre a morte do Pelé, Pelé e Xuxa, tem outros vídeos que eu já coloquei aqui na semana passada, que está falando mais detalhes sobre a família do Pelé, uma visita que ele teve muito importante antes dele morrer. E também dá alguns detalhes sobre a relação de Pelé e Xuxa. Tá bom, minha gente? Deixa aí seus comentários. E que Deus me abençoe sempre. Vejo vocês no próximo vídeo.